O governador, doutor Florentino, eu sou o Jeane, sou do Sindesp, quero uma conversa com o senhor. Doutor Gilberto também. Doutor Gilberto, me ajude aqui. Eu conversei com o doutor Gilberto ontem e me foi informado que todos os servidores administrativos desse terceiro andar foi cortado às horas extras. O senhor sabe que nosso salário da saúde está defasado. O senhor é ciente disso, o senhor também, né, doutor Florentino? O senhor foi cortado com a empresa ontem? Está sendo cortado às horas extras deles, agora todos. Foi cortado que dia? Qual foi o dia? Agora, está sendo cortado, ninguém está trabalhando. Doutor Gilberto me informou. Doutor Gilberto me informou. O hospital funcionava 12 horas, como houve redução de horário, agora é o horário de manhã, de 7 às 13 horas. Mas no seu decreto está escrito lá, exceção, saúde e segurança. Mas se precisar para usar, eu não posso pagar hora extra que não tenha nem hora. É só acertar o horário. Sim. O que é que precisa... Os setores que precisam... É dinheiro que mantém. É dinheiro, mas vamos ver bem que uma coisa, governador. Nessa atual situação, pandemia, o governo federal está ajudando. E por que o governo do Piauí está tirando do servidor? Nosso servidor depende dessas horas extras para comer, para pagar suas contas. Não justifica. Concordo com o senhor. Sim, mas todos esses servidores estão na escala da hora extra. Sim, sim, mas aí sim, ele tem que... Por que o senhor está tirando, doutor Gilberto? Não, eu não estou tirando. É porque se houve a orientação de redução do servidor do serviço... Mas a exceção é que eu precisava. Sim, aqui o senhor não está precisando do terceiro andar, para nada. Não, é assim, nem todos os setores daqui eu preciso de hora extra, irmão. Sim, vamos embora analisar quais são os setores essenciais. Podemos... Viu? Pois é isso que a gente quer, porque a maioria do servidor, doutor Florentino, precisa. Nesse momento estão dando 600 reais para quem nem é funcionário. O senhor é ciente. O senhor é ciente da situação que nós estamos passando. Nós, servidores da saúde. É sentar com a direção e verificar. Pois é, mas ultimamente o senhor sabe. Nem o senhor não recebe o sindicato para conversar. O governador não recebe o sindicato, não conversa, não negocia. Temos uma série de problemas. É porque eu fui dividido o outro e estou indo embora. Olha aí a situação. Ele se recusou a ficar na área... Você trabalha em que setor? De 20 anos eu estou... É de uma empresa? Não é terceiro, sabe? Não. Eu era... Eu era... É ele ontem, eu estava de ontem, no horário de trabalho. Olha aí. E eu fui contratar a... Porque eu ia ficar na minha aneira. Não, porque eu vou embora, não. É porque eu ia ficar na minha aneira. Porque ele não pode. Você tem quantos anos? Eu tenho 59 anos. 20? 59. Eu entrei de 20 ou... Aí me joga para aqui, me joga para aqui. Deixa eu dizer só para essa situação. Eu preciso saber. A gente fez um regramento. Eu tenho que seguir para o Estado todo. Acima de 60, que é o que o mundo inteiro está fazendo, a gente está correndo. Deu 58. Eu estou trabalhando. Está certo. Então, 50 e 59, está para trabalhando. Mas ele é mandado embora. Sim. Mas o que você disse que eu ia... Que não ia trabalhar. Eu disse... Eu ia ficar com a minha aneira. Não pode. Se for para trabalhar. Se puder trabalhar. Eu trabalho. Viu? Aí vive. Não tem pergunta. Governador, qual a possibilidade? Se eu conversar conosco, do Sindesco, nós já protocolamos um documento lá no gabinete. Até hoje, não tivemos nenhuma resposta. Você tem noção do que está acontecendo? Sei. Mas não queremos depois disso. Eu sei. Essa conversa. Eu compreendo. Inclusive, eu estou até ajudando. Agora para uma reunião. A maioria do pessoal que está... Eu faço para sustentar a folha de pagamento. Eu faço para sustentar as folhas de pagamento. A recebeu para o bairro, está me esparou. Exatamente. Não, eu entendo a questão da pandemia. Inclusive, o que nós podemos fazer para ajudar. Nós estamos tentando. Só que assim, a minha preocupação é com o que? Com nós, funcionários da saúde. Nós estamos... Agora sim, todos os funcionários. Qual é a reação? Os funcionários que estão na linha de trabalho direta, está certo? Esses vão permanecer sem qualquer alteração. Agora, se alguém trabalha e ganha adicional noturno, não está mais trabalhando à noite, não recebe. Não recebe, eu concordo com isso aí. Se alguém trabalha a hora extra e se deixou de trabalhar a hora extra, porque realmente não precisa, também não recebe. Então, essa é a realidade. Olha, lógico. Aí eu já coloquei para ele. Por que o rapaz ali estava falando? Porque ele disse que não ia trabalhar. Aí não pode. Aí foi demitido. Os que estão chamados para trabalhar, são para trabalhar. Porque lá é uma empresa. Aí, ou seja, porque ele não pôde ficar ontem e ele hoje já foi demitido. Não, ele abandonou o portão. E já é motivo para ele ser demitido. E não é só por isso que estão cessados. É esse o funcionário? Cessado.